Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto, é o nosso programa semanal de perguntas e respostas. Se você tem uma pergunta interessante, deixe aí nos comentários, quem sabe eu estarei respondendo aqui para você. Pode ser na área de neurociência, física quântica, autoconhecimento, saúde, saúde quântica, autotransformação, empoderamento, enfim, aguarde então sua pergunta e vamos para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do Emerson Tato. É um tema bem recorrente, como a gente está exatamente no final de ano, essa questão e passando por um momento de crise econômica, de muitas aprendizadas, muitas dificuldades e muitos planos, né? Essa pergunta certamente vai interessar muitas pessoas. Boa tarde, Wallace. Uma dúvida. Se nos centrarmos muito em atrair dinheiro e ao mesmo tempo subentender escassez, como atingir o equilíbrio, mesmo ativando técnicas de atração? Então, gratidão pela atenção. Abraço. Então, Tato é o seguinte, veja bem que você está querendo buscar o equilíbrio entre atrair dinheiro para a sua vida e com um sentimento simultâneo de escassez. Está querendo buscar o equilíbrio. Veja, quando nós oramos, quando nós meditamos com o objetivo de atingir um alvo, ou seja, de manifestar algo em nossas vidas, nós temos que ser bastante específicos. Você não pode estar mandando duas informações incompatíveis, porque é uma coisa atrair dinheiro, é atrair prosperidade e abundância para a sua vida. Você não pode fazer isso ao mesmo tempo que você está num sentimento de escassez. Você não pode, ao mesmo tempo que você deseja ser rico, você também deseja, tem medo de ser rico. Você tem preocupação se o dinheiro vai fazer bem a você. Entende? Então, o mais importante é entender que é a forma que a gente lida com o dinheiro que proporciona uma situação de felicidade ou de infelicidade. Porque dinheiro é uma energia. entende? Então, se você está querendo atrair dinheiro, você tem que vibrar no estado de abundância. E vibrar no estado de abundância não é só simplesmente querer ter muito dinheiro. É ter a consciência que o dinheiro na sua mão, ele rende, ele faz o bem, ele transforma você em uma pessoa melhor. Porque no momento que você tiver preocupação se esse dinheiro ele vai criar algum tipo de obstáculo. O seu objetivo de ter dinheiro é só para você ter carros do ano, é só para você beber fazendo farras, viajando, né? Isso termina que falta um propósito. Então, chega um momento que essa busca de ter uma coisa a mais, ter uma coisa a mais, só através do dinheiro, ele se esgota. Na verdade, nós precisamos ter um propósito. propósito, ter um propósito na vida. Ao mesmo tempo, o sentimento de escassez é um sentimento de medo, é um sentimento de insegurança. E toda vez que você está vibrando nesse sentimento de medo, de insegurança, você está reconhecendo a sua incapacidade. Você está reconhecendo a sua incapacidade de ser uma pessoa próspera. Você está diante de um desafio, você fraqueja, você arruma culpados, você não se compromete, você não assume a responsabilidade, você não aprende, você não evolui, entende? Então, o sentimento de escassez é um sentimento, digamos assim, é um freio de mão puxando você, impedindo que você prospere, que você prospere financeiramente, se você está olhando no campo financeiro. Então, é muito importante que você precise fazer as pazes com o dinheiro e que você entenda que o processo de conexão com aquilo que você quer, veja, o que é que você quer? Você quer ter dinheiro ou você quer não ter dinheiro? Porque a lógica da escassez é o medo de que isso vai dar certo. e o medo, estou lendo um livro que trouxe uma expressão muito interessante, diz o medo é a fé em sentido contrário. Aquilo que você tem fé, aquilo que você movimenta energia na sua vida, a sua intenção está voltada para aquilo ali, é isso que vai se manifestar na sua vida. Então, se você está querendo ter dinheiro, mas você tem medo, então, quem é que vai prevalecer é o sentimento de medo, é o sentimento de incapacidade, é o sentimento de fragilidade, é a falta de motivação para atingir os seus objetivos. Entende? Então, não dá para você conciliar as coisas, você tem que decidir onde você quer. O universo vai responder o que você quer e o que você quer é o seu sentimento. Os estudos bíblicos dos escritos que foram descobertos no Mar Morto, enfim, de tradições indígenas, ancestrais, os navarros, os americanos, exatamente isso. É o sentimento, a forma correta de orar, de se conectar. A lei da atração é você vibrando, é o seu sentimento orientado para aquilo que você quer. E não dá para conciliar, não tem equilíbrio aí, não dá para conciliar, querer ter dinheiro e ao mesmo tempo estar no campo da escassez. A escassez que está associada ao sentimento de medo é o que vai preponderar e vai ser muito difícil você sair do estado que você está com esse conflito. Então, você tem que se decidir. Agora, confia, trabalha qualquer tipo de memória negativa em relação ao dinheiro e vá em frente dizendo o que você realmente quer, se sentindo merecedor de estar no estado, digamos assim, de abundância em todos os níveis, atraindo a abundância financeira, abundância em todas as dimensões para a sua vida. Espero que tenha ficado claro para você. deixe aí o seu comentário, deixe também a sua pergunta. Se você gostou, compartilhe, dê um like aí, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar esses conteúdos. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quando. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta no próximo vídeo. Vou falar nisso se você quer ter a certeza, e quem vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.